Ele não tem a mesma velocidade do Cirino, que é jogada só saída. E o balão do Jorge pro Gabriel! Gol! E é do Flamengo! Uma bola linda do Jorge pro Gabriel! Ela tocou no goleiro e foi envolver de mansinho no fundo da rede! Gabriel! Está jogando exatamente naquela faixa de campo do Mancoejo, do Everton, e por ali ele faz o quarto!